Fala galera, aqui quem está falando é TIG, para trazer para vocês galera, mais um vídeo aqui de BraxFund 2017 galera E é isso galera, pedindo deixa a vocês, se inscreva no canal, deixe o like para vocês e compartilhe nas redes sociais Para ajudar na divulgação do vídeo galera, no último vídeo a gente foi muito mal aqui, muito mal galera Acho que foi um dos piores vídeos que a gente perdeu, mas também a gente perdeu aqui, vou mostrar aqui para vocês Eu tenho o pior vídeo que a gente só fez perder, a gente só fez empatinho aqui ó Ah não, a gente ganhou o ponto, eu sei que ter perdido com o Espanhola, mas beleza, a gente conseguiu 4 pontos mais Nos dois últimos jogos, a gente pegou o Barcelona, perdendo o Barcelona, depois vem a equipe do Sevilla ali E perdendo também para a equipe do Sevilla, nesse vídeo aqui, só vamos fazer jogo contra o Real Madrid Contra só o Real, Real aqui ó, Real Sociedade, vem aqui o Real Pet, depois vem o Real Sociedade novamente E depois vem aqui o Real Madrid Sol, esse aqui é o vídeo do Real, vídeo do Real aqui Bora tentar ganhar para esse time aí, para esses times Aqui ó no Brasileirão, a gente vai jogar pela Copa que eu aproveitava já, primeira rodada Pela Liga aqui ó, a gente está aqui em, ó, quase sendo rebaixado aqui em 10, não sei se estou colocado ali Bora tentar ganhar esses próximos jogos aí, mas primeiramente bora falar que ganha a Copa E se engano também aqui ó, estamos quase na falência aqui, estamos aqui com 16 mil A gente vai ter que vender aqui, alguns jogadores desse aqui, né Então eu acho que eu vou vender os jogadores mais fracos que tiver aqui, deixa eu ver aqui ó Vem aqui por força aqui, tem aqui o overall 29, overall 31 Eu acho que eu vou vender esses dois jogadores, deixa eu ver esse jogo aqui Marcação, velocidade, cruzamento e marcação, é dois jogadores de marcação, né A gente tem outros aqui, então eu vou vender os dois aí, eles, deixa eu ver aqui Eles não jogaram nenhum jogo no nosso time, tá ali só, só encostado, só jogou um jogo aqui ó Então eu vou vender, vou vender os dois aqui ó, deixa eu ver quanta gente pode pegar aqui nele 3 mil, é 337 mil, 34 mil, bora tentar pegar mil nele, que eu acho difícil pegar um milhão nele aqui E bora tentar, é, não vendeu, então bora tentar, eu vou tentar vender em um foguete Senão vai ficar perdendo tempo aqui tentando vender pro mais caro E aí galera, pensando bem, ninguém tá querendo contratar ele, então eu não vou vender ele mais Vou vender esse Antônio Coutan aqui ó, tá com o overall 31 E aí só, tá no banco aí, tá ganhando dois mil e trezentos ali Então eu vou vender, nosso cara tá no banco aí, pra time nem jogou ainda no time E tá ganhando uma bolada ali no nosso time Então bora tentar pegar aqui ó, dois milhões e seiscentos mil ali É, vendido ali para a equipe ali, deixa eu ver, do Nottingham, Nottingham Foi para a equipe do Nottingham, vamos já ficar com um milhão ali ó Um milhão e pouco ó, já tá uma aliviada ali no time Agora aqui pro jogo, vamos pegar a equipe do Real Societade Perdendo um pouco de tempo aqui Eu vou deixar no 4-4-2 Eu vou deixar assim, vai ser em casa Então é isso aí, vou deixar aqui de branco Funko e vamos ali contra a equipe do Real Societade Isso galera, Funko e vamos ali contra a equipe do Real Societade Nossa, a gente começou mal Um a zero pra eles ali, com o Miki Neném, enfim, foi Mike alguma coisa, deixa eu ver Bora ver aqui ó, um a zero pra eles Acho que tem oito, não, sete oito, oito contra quatro Cinco ali da gente Acho que a gente tá com cinquenta e quatro, sem contra quarenta e seis deles Bora aqui, bora tentar ganhar esse jogo aqui Pelo menos um empate aqui ó Tem uma aralada aqui, Leandro Damião Nossa, última contratação que a gente fez Deixa eu ver, meu campo aqui tá bem Eu acho que, eu vou deixar assim Vou deixar assim, tá aqui ó Matos aqui no time Funko e vamos aí para esse segundo tempo ali A gente consegue um empate ali com o Karaskal Muito bom Nossa, a gente conseguiu fazer mais um E a gente não consegue A gente consegue um empate ali no final, sim Vai acabar o jogo assim Não é muito bom porque ele fez todos os gols na nossa casa Mas a gente tá lá A gente tá no jogo, a gente tá no jogo ali É melhor do que perder galera, bora aqui por lá Bora ver aqui A gente pega agora a equipe do Real Betts ali ó Pelo Campeonato Espanhol Pela Liga PPF O Barcelona está ali ó, brigando ali pela liderança O atual campeão foi a equipe do... Chegou comigo não, foi do Eibak ó É o atual campeão aqui do Campeonato Espanhol A gente tá com desfoca aqui na saca Bora botar aqui logo de vermelho Bora botar aqui no 4-4-2 Entra aqui Alex Munoz A gente tem quantos... É um, dois, tá? A gente tem dois jogadores emprestados Eu acho que eu vou... Tentar aqui pegar um... Um goleiro Tentar pegar um goleiro aqui Porque aquele nosso goleiro aqui Ali não tá indo muito bem Então bora botar aqui o empréstimo Deixa eu ver aqui ó Tem um goleiro aqui melhorzinho aqui Tem esse tono aqui Do Real Societade Do San Lorenzo Ele é um pouco mais caro Colocação, defesa, gol Colocação, gol, defesa, gol Eu não sei Eu vou pegar esse mais novo aqui ó Peguei esse... Tem um 22 anos aqui Do Real Societade do San Lorenzo ali Cadê? Qual é? Esse aqui ó Esse aqui ó Peguei ele aqui pro empréstimo Pronto empréstimo realizado Mais um reforço para a equipe Agora um goleiro Goleiro recuperar o melhorzinho ali Vou deixar ele aqui no gol Deixa eu ver aqui Vamos botar aqui pra ser capitão Vou deixar com... Vou deixar com o Leandro Damião aqui Ou não, deixa eu ver Vou deixar com o Japão aí também Nossa, ele tem jogador de tudo Não vou deixar ele então Com esse assaldo aqui Pronto, vamo que vamo ali Contra a equipe do Real Societade Seja com o Leandro Damião E aí esse galafão Que vamo ali contra a equipe do Cevilha Não deixa eu ver Sevilha atrás Tô voando Esse... Esse vídeo aqui Eu tô voando total aqui Agora tu já tá dizendo que Já tá jogando contra o meu próprio clube Mas beleza A gente tá indo muito bem Se eu jogo contra o 6 Ainda ali com 52% Bola contra a 48 deles Bora tentar ganhar esse jogo Bora ganhar esse jogo aí Porque a gente tá indo muito mal no campeonato a gente consegue fazer um mozilhão, cara, se quer fazer um a zero pra gente, pode fazer uma mudança aqui no ataque pode aqui ó, Mariano Chévede aqui, deixa eu ver mais, no meu campo tá bem, na lateral também, vou tirar aqui na lateral, vou botar aqui esse Matos, e vou deixar com o capitão, vou deixar aqui com esse Gonzales aqui, pronto, vou deixar sim vamos com o Rastanjois, consegui um empate ali, com o braço ali, que faca pai mais um empate aqui no vídeo, mais um empate agora contra o Real Pets ali bora pegar mais um Real aqui ó, vai ser agora o Real Sociedade a gente já ganhou mais um bom giro ali, então vamos que vamos pro jogo, vamos que vamos a gente tá muito mal aqui, dois empates aqui no vídeo, bora tentar ganhar esse jogo agora aqui ó deixa eu ver o que eu posso fazer, a gente pode botar três atacantes, será que daria certo com três atacantes? com o Leonardo Damião jogando ali pelo meio, porque ele é um centro avante, o normal dele, ele é um centro avante então acho que vou testar, vou testar, deixa eu ver aqui, finalização em passe, armação em passe vou deixar aqui esse Japone aqui, e vou botar aqui mais um atacante, vou botar aqui esse Mariano Chévede vou adiantar aqui nossos dois Sakeru, e vou deixar assim, vou deixar pelas laterais é vou deixar pelas laterais, é vou deixar pelas laterais, de vermelho tá certo, vou deixar assim vamos que vamos ali contra a equipe do Real Sociedade isso galera, vamos que vamos ali contra a equipe ali do Real Sociedade nossa começou muito mal ali, começamos já levando um gol deixa eu ver ó, nossa tabugada é tudo galera, não tô vendo nem aqui ó, as coisas aqui do jogo beleza, bora pro jogo, bora pro jogo ali, não dei nem pra ver os nossos como é que tá nosso desempenho, as estrelas de perigo do Real Sociedade beleza, apareceu agora, bora ver a gente tá mal no jogo, eu estou jogando muito melhor com a gente então eu acho que, agora eu acho que eu tenho apertado no time errado, nem prestei atenção beleza, a gente deu ali ó, ele deram 11 chutes contra 5, estão ali com 50% de bola a gente tá muito mal no vídeo, muito mal aqui nesse jogo deixa eu ver aqui ó, a gente pode fazer uma mudança aqui eu vou mudar aqui a tática aqui ó, vou deixar assim ó, laterais ali deixar pela laterais já tá certo, vou deixar assim vamos que vamos aí para esse segundo tempo ali, uma série ali para a equipe a gente consegue um empate ali com o Mario e o Shevide bora tentar virar esse jogo agora, melhorou um monte ali o time deixa eu ver, vou deixar o Leon Damion aí pelo meio a gente poderia até fazer outra mudança aqui, mas esse não tem cabeceio, então não é muito bom a gente colocar ele ali ó finalização do Dible, ah tem aqui ó, tem esse Oren Shevide, então eu vou botar aqui esse é, vou botar esse carilho aqui ó jogar aqui dele no Damion, e vou deixar assim o time bom que vão aí, para esse assunto do jogo a gente conseguiu um empate, vai acabar o jogo mais um empate, mais um empate ali, esse vídeo aqui é só dois empates agora agora eu peguei a equipe do Real Madrid esse jogo difícil contra eles ali, ele é o 4 colocado aí do campeonato bora dar uma olhadinha aqui ó, em 4 jogos, em 3 jogos aí gente ficou em 3 jogos a gente empatou, e aqui ó, a gente está quase na razão de rebaixamento sólido com 5 pontos ali, e a gente foi eliminado, foi lá, foi eliminado, somos eliminado aí, da copa não é mais difícil, ah foi, a gente levou dois gols fora de casa lá para a equipe do Real Sociedade, a gente foi eliminado fora ver aqui ó, o Real Sociedade vai pegar aqui, deixa eu ver contra aqui, vai ser aqui aqui ó, vai ser contra Real Madrid, o Real Sociedade vai pegar ali bora pegar agora equipe do Real Madrid, então, vou deixar aqui no 4, 4 não, vou deixar o time defensivo assim ó é, eu vou deixar assim, defensivo, mas também com 3 atacante ali, bora ver se vai dar certo essa forma ruim vou deixar assim, botar uma do Barra lá para o outro lado aqui, é bom que vamos ali contra a equipe do Real Madrid, não sei porque mudou esse lado aqui ó, aquele lado aqui nosso eu quero botar aqui nosso lateral, cadê nosso lateral? nosso lateral é muito ruim, então esse é o melhor que a gente tem, então vou deixar assim vamos aqui, vamos ali contra a equipe do Real Madrid e esse galera, vamos ali contra a equipe do Real Madrid, nossa, começou mal, gol contra ele, como assim galera? o nosso atacante tem um gol contra, beleza, 1 a 0, 2 a 0 entre eles, 12 chutes contra 7 da gente estão ali com 50, 100 pós-bola contra 48 da gente, a gente tá muito mal na partida, acho que eu vejo não posso fazer aqui, eu vou deixar aqui no capitão aqui, esse lateral aqui, e vou deixar assim ó, vou deixar assim vamos que vamos aí para a sexta, não vou deixar, não vou deixar aqui ó, com o Gonzalez ele está cansado, eu acho que eu vou mudar vou mudar ele, usando a minha marcação não, vou deixar ele mais um pouco vamos que vamos aí para esse segundo tempo nossa, 3 a 0 ali para a equipe do Real Madrid a gente está sendo goleado aqui para o Real Madrid então bora tirar um zagueiro vou tirar um zagueiro desse, deixa eu ver ó, pode fazer aqui temos, é vou tirar aqui ó, esse Alex aqui tá para cá para frente, vou recolher aqui nosso zagueiro e bora botar aqui mais, deixa eu ver ó mais o meu campo, vou botar aqui esse carilho não, vou até esse japonê aqui deixa assim, vamos, vamos para o as tanto do jogo ah, eu vou ter colocado esse Alex em pouso aqui, mas beleza, já fiz a mudança vamos, vamos para o as tanto do jogo 3 a 0 ali para a equipe da nossa mais um Marcelo, ele faz mais um nossa, 5 a nossa gente é, vamos é, a gente ele já atropelou a gente, atropelou nosso time não jogou nada nesse jogo é, o Real Madrid tem uma equipe muito melhor que a gente ali a gente, eu acho que a gente já está na zona de rebaixamento aqui ó é, estamos ali na zona de rebaixamento clicando para não cair para a segunda divisão agora bora pegar a equipe no próximo vídeo contra a equipe do Celta de Viguli mas vai ser no próximo vídeo mas do jeito que a gente está aqui a gente vai ser demitido rapidamente do time mas bora, bora se encaminhando bora ver como é que a gente vai se encaminhando aqui bora tentar sair da zona de rebaixamento aí no próximo vídeo contra a equipe do Celta de Viguli então é isso galera, vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês, se inscreva no canal deixe seu like, compartilhe na rede social ativou seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau